Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo de hoje vamos falar da vitamina C da capim-limão que vocês me pediram muito pra trazer aqui no canal porque vocês sabem que eu sou a rainha da vitamina C nesse YouTube, né? Eu acho que eu tenho, sei lá, uns 30 vídeos de vitamina C aí de todos os níveis, né? Das vitaminas mais baratas, a intermediária, as mais caras. E não podia faltar essa vitamina C aqui que é da capim-limão. Já tô fazendo passo a passo, vou colocar um outro vídeo aí com toda a linha da capim-limão, sabonete, esfoliante, vitamina C, o ácido hialurônico. Logo mais vocês vão ver depois desse vídeo aqui da vitamina C o passo a passo adequado aí da capim-limão. Mas hoje vamos falar somente da vitamina C aí, quais os benefícios, como vocês devem utilizar da melhor forma. Vou falar os aspectos do produto, o que eles prometem. Então vamos ao que nos interessa. Capim-limão profissional, creme facial, colágeno, vitamina C, antioxidante, filtro solar, toque seco, contém 40 gramas, testado dermatologicamente, hidratante e revitalizante e retardo em envelhecimento. E qual que é a proposta dessa vitamina C? Vitamina C capim-limão tem um alto poder de penetração, revitalizando, hidratando e restituindo a aparência jovem da pele. Qual o seu modo de uso? Com o rosto limpo e seco, aplique uma camada do produto na pele, massageando suavemente até a completa e uniforme absorção por conta do filtro solar. Pode-se deixar agir no rosto durante todo o dia. Primeiro, a partir de qual idade nós já podemos utilizar a vitamina C? A partir dos 20, 25 anos você já pode começar a utilizar a vitamina C aí, numa ação preventiva contra o envelhecimento precoce. De preferência, utilize a vitamina C durante o dia. Por quê? O principal poder da vitamina C é ela ser um antioxidante. O que é um antioxidante? O antioxidante, ele ajuda com os radicais livres, com os raios UVA, UVB, a alteração climática, a poluição, a todas essas agressões que a gente tem na nossa pele durante o dia. Fora isso, ela estimula na produção do colágeno, ela tem uma ação clareadora, ela tem vários benefícios à vitamina C. Mas como principal benefício é ser um antioxidante. Você pode estar utilizando ela durante o dia, que é a principal função. E de noite, você também pode estar utilizando como uma função clareadora. Então, de noite, ela não vai entrar como um antioxidante, porque você está dormindo, então não tem luz. Essa vitamina C, ela tem uma ação hidratante. Então, se você utilizar e ver que a sua pele está bem hidratada, umectada, com um brilho, que é o que você gosta, no skincare você não precisa estar utilizando o hidratante como quarto passo do skincare. E sim, você já vai pular para o protetor. Mas se você tem a pele seca, madura e você vê que não é o suficiente somente essa vitamina C, mesmo porque ela tem toque seco, você pode vir e aplicar o seu hidratante para repor a água da pele e depois vir com o seu protetor para finalizar o skincare do seu dia. Ela tem uma textura, um cremezinho bem leve, um cheiro gostoso, ela é fácil de espalhar. Aqui, ela fala que ela tem filtro solar, só que nós não sabemos qual o percentual de filtro solar, porque eu olhei aqui na embalagem, não tem. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, ela é cruelty free, como eu já falei para vocês, não é testada em animais, então isso é muito legal aí da capim e limão. Ela é uma vitamina C derivada, eu estava dando uma olhada aqui na composição dela, ela tem ascorbipalmitate. Esse ascorbipalmitate é um derivado da vitamina C, porque a vitamina C é muito, 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 muito ruim para estabilizar, tá? Uma vitamina C pura. Então, a maioria das vitaminas Cs aí são derivadas, porque a vitamina C, ela oxida a pura com qualquer coisa. Ela oxida com a iluminação, ela oxida com o oxigênio, ela oxida com o contato com a pele. Então, é bem melhor você utilizar uma vitamina C derivada, que você consegue utilizar por mais tempo e ela não oxida com tanta facilidade. E geralmente, as derivadas têm um toque mais seco. As vitaminas C puras têm uma tendência a ser mais oleosa e fica com aquele brilho no rosto, eu não sou muito fã. Então, olha só como essa vitamina C seca rapidinho. Realmente, ela tem um toque seco e fica aveludada. Realmente aí, você que tem a pele mista para oleosa, dá para você usar com tranquilidade essa vitamina C. Vou mostrar a minha pele lá na luz do dia, para vocês verem como ela fica. Mas, tranquilo aí, para vocês utilizarem. Não fica brilhosa, não fica grudenta também. Muito legal. Realmente, tem o tal toque seco, que é o que eles prometem. E o correto, depois da vitamina C, como eu falei para vocês, se vocês acharem que é o suficiente essa hidratação, não é necessário vocês aplicarem hidratante. Agora, se vocês acharem que não é o suficiente, apliquem o hidratante para repor a água da sua pele. E no final, vocês utilizem o protetor solar. É muito importante utilizar a partir do momento que a vitamina C da capim-limão, eles não falaram qual o percentual de proteção que tem aqui. É sempre bom vocês potencializarem com o protetor solar mesmo de vocês. E qual o percentual desta vitamina C? Tem contato com a capim-limão para perguntar. É muito importante a gente sempre saber o percentual da vitamina C. Não adianta você comprar vitaminas C baratas e que tem um percentual pequeno. Ou seja, você vai ter um grau de proteção baixo na sua pele. Então, é muito bom você estar utilizando vitaminas C de 5% a 10% se você já tem uma rotina normal de skin care. Agora, se você está começando no mundo do skin care para ver se a sua pele vai se adaptar à vitamina C ou se você também vai conseguir fazer a rotina de skin care todos os dias para também você não jogar fora um produto caro, você pode pegar essas vitaminas C com um percentual mais baixo. Mas depois é bom vocês sempre subirem de 5% para 10%. Essa vitamina C aqui da capim-limão, eles comunicaram que tem 4%. Pronto, vim na luz do dia, saí de lá do banheiro onde eu estava gravando sobre a vitamina C para mostrar para vocês como a pele fica com ela sequinha. Olha só, ela fica super macia e realmente ela fica muito sequinha a pele. Não fica com o vício. Vocês estão vendo aí, ó? Vou até colocar a mão aqui para vocês verem. E realmente o toque seco que ela promete, eles dão. Eu amei essa questão aí do toque seco. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês referente a dúvidas como utilizar da melhor maneira aí a vitamina C da capim-limão. Se vocês já compraram esse produto ou qualquer produto da capim-limão, comenta aí. Isso é muito importante. A experiência de vocês aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as dicas da semana. E também me siga no Instagram, porque eu adoro várias dicas de skincare, moda, beleza, Netflix, viaja, tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.